Quando vou orar, procuro o bom Jesus E quando fecho os olhos, sinto sua luz Abro o coração pras coisas que Ele diz Me mostra o caminho para ser feliz Cristo, Cristo, que seja sempre assim Traga sua luz pra brilhar dentro de mim Cristo, Cristo, posso ser feliz Pois tenho sua mão e seu amor sem fim Quando vou orar, procuro o bom Jesus E quando fecho os olhos, sinto sua luz Abro o coração pras coisas que Ele diz Me mostra o caminho para ser feliz